Gente, ó, vim aqui dar um rolê na praia, aproveitar esse sol, esse mazão, mas eu não tô aqui só por isso não. Na verdade, eu vim encontrar uma cantora que vem fazendo história no Arrocha. Ela é uma menina-mulher com vozeirão que vem trilhando uma carreira de sucesso. Já sabe de quem eu tô falando? Pensa aí que eu vou tentar encontrar ela por aqui. E sim, eu encontrei ela, a maravilhosa. E se você pensou em Ana Catarina, você acertou porque ela está aqui comigo. Um prazer estar aqui com você, viu? Meu amor, Jamile, muito obrigada pelo carinho. O prazer é meu. Um beijo pra galera que tá assistindo agora, né? Que maravilha. Ainda mais aqui nesse cenário, né? A praia maravilhosa, que não foi à toa que a gente escolheu esse cenário, gente, porque eu sei que você ama a praia. Demais. O que é que mais você gosta, assim, na praia? Bronzear, ouvir o barulho do mar, dar um mergulho? Bom, além de compor na praia, que eu gosto muito de andar na areia e gravar áudio. Sim, me inspira o som. O som do mar me inspira muito e me relaxa, né? Principalmente quando eu tô em momentos cansativos de muitos shows ou até mesmo muitas gravações. Ah, que bacana. Hoje você, inclusive, mora em Lauro de Freitas, na Bahia, ali pertinho do Salvador, né? Exatamente. Quando você saiu de Nazaré das Farinhas, que é sua cidade natal, né? E como foi essa reviravolta na sua vida? Aquela menina que surgiu aos quatro anos de idade na música, que era de Nazaré das Farinhas, né? No interior da Bahia. E aí hoje tá esse mulherão aí, cantora, né? Sendo uma referência numa rocha. Gente, eu fico muito feliz, né? É um sonho realizado. É algo que eu nem sei explicar direito, porque é uma sensação maravilhosa. Desde os quatro anos que eu sonho, né? E estar vivendo esse sonho aqui, que pra mim ainda continua sendo um sonho. Às vezes eu pergunto, velho, será que eu tô sonhando? Tô acordada. Tudo... Mas, com quatro anos de idade, eu gostava de pegar o violão e ficar batucando, sem poda. E aí minha madrinha percebeu e perguntou se eu queria um violão ou uma bicicleta de presente. E eu já decidida com tudo o que eu realmente queria, né? O que eu queria realmente da minha vida, a carreira que eu queria seguir, eu pedi um violão. E até hoje eu tenho esse violão com tanto amor e tanto carinho, sabe? E cuido de verdade, porque faz parte da minha carreira. Sim, e eu tava vendo, né? É sobre a sua história. E eu vi que você é a única da família que tem talento pro canto. Porque, na verdade, os seus familiares, eles são músicos. Isso. Tem vários músicos. Isso, e 49. 49? 49 músicos. 49 músicos. 49 músicos. Instrumentos de sopro. Caramba, caraca, 49 músicos. Meu pai mesmo é maestro, professor. Então não tem jeito, tava no sangue, tava... É uma coisa hereditária, né? Mas, assim, ninguém nunca teve talento pro canto. Você foi a primeira. Ninguém, é. Eu fui a primeira. Só eu canto da família. Ah, que legal. E aí você descobriu muito cedo. E aí eu também fiquei sabendo que a senhora participou de um programa nacional, que foi o do Geraldo Luiz, né? Isso. Inclusive você teve um encontro com a cantora Ivete Sangalo. Você é fã dela? Sim. É até hoje? Até hoje eu sou uma pessoa que admiro muito o trabalho da Ivete Sangalo. É uma pessoa maravilhosa. Me deu muitos conselhos no dia que eu conheci ela, né? Como você se via antes e se vê hoje? O que é que mudou pra você durante todo esse tempo? Hoje você já é uma mulher, né? Dezoito anos. Isso. Muita coisa mudou na minha vida. Muita, muita mesmo. Hoje eu tenho que fazer... Na verdade, desde nova eu já tenho uma responsabilidade. Desde nova eu já trabalho pra ajudar dentro de casa, enfim. E hoje em dia nada mudou. Eu continuo em questão de correr atrás, de trabalhar, de fazer tudo certinho. Então eu tenho essa responsabilidade de sempre e que cada dia que passa só aumenta, né? A responsabilidade. E você também, falando nos projetos futuros, você lançou algumas músicas em parceria. Tem uma parceria também com a nossa talentosíssima sergipana Paulinha Abelha. Meu amor. Como não amar essa mulher. Como não amar, né? Maravilhosa. Paulinha, um beijo pra você. Paulinha é um ser humano de luz, iluminada. Além de ser super talentosa, né? Maravilhosa. Como é que foi gravar com ela e também as outras parcerias que você gravou, né? Isso. Foi um DVD, né? O Ano em Casa. Que foi feito com muito amor e muito carinho pros meus fãs. Algo que a gente tava trabalhando há muito tempo, né? Pra poder lançar. E aí a gente teve a ideia, né? De colocar algumas participações. Como Eric Land, Paulinha Abelha, que foi uma escolha minha. Aqui atrás tem uns drinks aqui. Você já experimentou? Então, eu já experimentei. Mas você não gosta muito desses gelados? Eu não gosto muito. Eu gosto de coisa quente. Mas na praia é babado tomar uma coisa quente, né? Na praia tem que dar uma refrescada. O que eu mais gosto é ó de pá, 51. Mentira! E você toma isso antes de cantar? Às vezes. Então, geralmente, quando eu vou fazer algum show, no meio do show, assim, pra poder dar uma animada, eu vou lá e tomo uma dosezinha. Obrigada, Catarina, então, pela participação. Mas pra finalizar, tem o desafio. Que eu fiquei sabendo que a senhora adora fazer dancinha de TikTok, né? Sim. Eu tenho, inclusive, uma página, né? Que tem 4 milhões. 4 milhões? E meio. É muita gente. Muita gente. Então, pra ter essa quantidade de seguidores, é uma página atualizadíssima, né? Demais. Eu tô sempre gostando. Tá ligada em todas as dancinhas do TikTok? Sempre. Olha, gente, eu sou viciada em TikTok, se você não tem noção. Ah, então vamos fazer agora. Na verdade, não tem um desafio, né, gente? Eu? Ela que tá me desafiando. Verdade. E já que tá em negócio de desafio, né, gente? Eu vou desafiar ela a dançar a minha música Some Comigo, Bebê. Ah, então vamos lá. Bora lá. Some Comigo, Bebê. Esquece. Some Comigo, Bebê. Some Comigo, Bebê. Só sofre de amor quem quer sofrer. Some Comigo, Bebê. E aí, Eclade? Some Comigo, Bebê. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? Obrigado.